Olá, meus amigos que acompanham o curso de redução de custos de malabra. Sejam muito bem-vindos e hoje nós estamos aqui para a aula número 6 do nosso curso. Então, o meu nome é Carlos Rennick, eu sou técnico em mineração, gestor ambiental, nascido por a mineração em 1954 e dono da marca Mineração de Cabo a Rabo. Mas vamos ao mais importante que é o nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre cálculo da resistência de rampa. Vamos lá. As forças resistentes são provenientes de vários fatores. Porém, no nosso caso específico aí, o que nós vamos considerar é a força de atrito gerada na superfície de contato entre o pneu e o terreno, devido às deformações das paredes laterais causadas pela flexibilidade da borracha. Esses esforços são proporcionais à pressão exercida sobre o solo pelo peso total do equipamento, ou seja, o peso do equipamento mais o peso da carga. E é isso aí que nós vamos denominar de P. Considerando que esses equipamentos trabalham sobre terra solta ou terrenos de baixa compacidade de suporte e baseada em estudos realizados, nós podemos concluir o quê? Que a força mínima inicial para colocar o equipamento em movimento pode ser estimada em 2% do peso total P. O que isso quer dizer, tá? Então, nós vamos ver mais um detalhe aí. E aqui tem uma parte interessante que eu quero afrisar para vocês, que é este detalhe aqui, ó. Mesmo, tá? Mesmo num terreno relativamente firme, tá? Você tem um determinado afundamento do pneu no solo. E isso aí já é uma força, tá? Que, sabendo ainda, que devido a essa pressão de contato, o terreno se deforma, permitindo a penetração de parte do pneu no mesmo, tá? Nós denominamos esse efeito como afundamento, O qual resulta no maior atrito lateral e na necessidade do pneu vencer constantemente uma rampa ascendente, mesmo estando no plano. Ou seja, esse triângulo aqui, ó, ele identifica o quê? Uma rampa que o caminhão tem que estar vencendo, tá? Por esse afundamento do pneu no solo da estrada. Então, continuando. Nós temos que o cálculo da resistência de rampa, e aqui eu denominei de R maiúsculo, R e A minúsculo, ele é igual a mais ou menos o peso do equipamento, ou seja, o P, que é o peso total do equipamento, né? vezes o seno de alfa. Então, para pequenos valores do ângulo alfa, ou seja, para rampas com menos de 20%, nós podemos considerar que o seno de alfa é igual a tangente de alfa. Porém, a tangente de alfa é igual a I sobre 100. Pessoal, é bom ter um caderninho do lado aí para vocês fazerem essas anotações, e isso aí ir fixando na mente, né? E depois voltem o vídeo para rever alguma coisa aí. Mas vamos lá. I é o aclive em porcentagem. Então, se a gente substituir naquela fórmula inicial lá, o seno de alfa por tangente de alfa, nós vamos ter que a resistência de rampa é igual a P vezes tangente de alfa. Logo, a resistência de rampa é igual a P vezes I dividido por 100. Por quê? A tangente de alfa é igual a I dividido por 100. O I, reforçando, é o aclive em porcentagem. Para se obter a força, para vencer a resistência de rampa em quilograma-força, usando o valor P em tonelada, nós devemos multiplicar o numerador da equação por mil quilos. Então, logo, a resistência de rampa é igual ao peso do equipamento vezes I, que é o percentual de rampa, vezes mil dividido por 100. Então, nós chegamos à fórmula final, onde a resistência de rampa é 10 vezes o peso total do equipamento, vezes o I, que é o aclive. Nesse exemplo, nós vamos considerar um caminhão fora de estrada com 180 toneladas e aplicar nele a equação que nós vimos anteriormente, que nada mais é do que a resistência de rampa é igual a 10 vezes P vezes I. Então, nesse caso, nós estamos considerando o I como um aclive de 9,5%. Jogando isso na fórmula, nós vamos ter que resistência de rampa é igual a 180 vezes 10 vezes 9,5. O que vai dar, neste caso, uma resistência de rampa de 17.100 kgf. Agora, nós vamos ver a resistência ao rolamento, ou seja, RR. O que é a resistência ao rolamento? É a medida da força necessária para rolar ou puxar uma roda sobre o solo. Essa força é afetada pelas condições do solo, pela carga, e quanto mais a roda afunda no solo, maior a resistência ao rolamento. Então, atentem bem para o detalhe desse desenho. Um dos fatores primordiais para se buscar uma redução de custos, principalmente no transporte, são as vias por onde esses equipamentos transitam. Então, muitas vezes, você está olhando o ciclo, olhando o ciclo da escavadeira, olhando uma série de outros detalhes, esquece de ver alguns detalhes críticos, como o piso de rolagem das estradas de acesso, seja as praças de carregamento, seja o britador. Muitas vezes, a gente encontra em Minas, que tem alguns trechos da estrada com o famoso borrachudo. Isso aí é um problema seríssimo, porque o caminhão, quando chega nessa parte, ele vai ter que implementar uma força maior para vencer essa resistência e, consequentemente, ele vai estar aumentando o consumo de combustíveis. Então, é muito importante ter em mente este detalhe. Prestem bastante atenção. Quanto mais a roda do caminhão afunda no piso, maior será a resistência ao rolamento. E quem trabalha em mineração sabe muito bem o que eu estou falando, principalmente em dias de chuvas, que é difícil de manter uma pista nas condições ideais. Então, vamos trabalhar o período de seca, dando manutenção nas pistas para que, no período de chuva, a gente possa obter bons resultados. E agora, com relação à resistência ao rolamento, nós temos ainda o atrito interno e a flexão dos pneus também contribuem para a resistência ao rolamento. Aí entra aquele detalhe importante e essa parte, a manutenção, é que tem que dar o suporte aí, que é a calibragem dos pneus do equipamento. Porque se você estiver transitando com os pneus, com a pressão de ar interna abaixo do recomendado pelo fabricante ou abaixo do especificado para determinado trabalho, você vai estar adicionando uma força extra aí, que é uma resistência extra, que não deveria existir, mas que vai estar comprometendo o seu trabalho. Então, a resistência mínima, ela é aproximadamente 2%, podendo ser considerada como 1,5% com pneus radiais ou caminhões com pneus duplos. A resistência ao rolamento, ela é em função do peso do veículo mais o peso da carga. E aí nós temos a resistência devido à penetração dos pneus é aproximadamente igual a 0,6% do peso bruto do veículo. Dessa forma, nós podemos calcular a resistência ao rolamento utilizando a seguinte equação. Então, vamos lá. RR é igual a 2% do peso bruto do veículo mais 0,6% do peso bruto do veículo. Então, vamos dar uma paradinha nesse cálculo aí e vamos voltar aqui para ter atenção. Quanto mais o pneu penetra no solo, maior a resistência que o caminhão sofre para desenvolver o seu trabalho. Então, é fundamental. Pista de rolamento, elas têm que estar. Não tem como você asfaltar uma mineração todo dia para o caminhão fora de estádio. Mas, ela tem que estar tipo um asfalto. Ela tem que ser compacta. Ela tem que ter a menor, ou seja, a mínima probabilidade de afundamento de pneu do caminhão. Então, as pistas, elas têm que ter condições ideais de tráfego. Ah, ah, cara, isso aí é utopia. como é que eu vou ter condição ideal numa mineração? Você cria, você cria. No período seco, você trabalha as suas pistas, as suas drenagens, você faz trabalhos para evitar que a chuva corra no leito da estrada. Você tem uma série de opções que você pode fazer para mitigar esse problema. então, isso está na sua mão. A mina é você que gerencia, é você que olha. Então, você tem que observar onde eu tenho um ponto na estrada aí, onde eu tenho um ponto, um borrachudo, um ponto de dificuldade, o caminhão afunda mais, o pneu, ou na praça da escavadeira, e trabalhar esses pontos. Então, vocês veem, a resistência ao rolamento já pega aí de graça 2% do peso bruto do veículo mais 0,6% do peso bruto do veículo por afundamento do pneu, por centímetro de penetração do pneu. Então, se ele afundar aí 10 centímetros, você está tendo o quê? 6% do peso bruto do veículo está sendo resistência. E isso, meu amigo, é jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro fora. Como exemplo aí, nós vamos considerar o mesmo caminhão lá de 180 toneladas, vamos aplicar a equação anterior, e nós vamos ter o quê? Lápis e papel na mão, meus amigos, para fazer essas continhas aí. Então, o que nós vamos ter? Resistência ao rolamento, abre chave, colchetes e parênteses, ela vai ser 2 igual a 100, 2 dividido por 100, fecha parênteses, vezes 180, fecha o colchete, mais, abre colchete, abre parênteses, 0,6 dividido por 100, fecha parênteses, vezes 180, fecha parênteses, fecha colchete, e fecha a chave. A resistência ao rolamento, agora, nós vamos abrir só colchete, parente, ela vai ser 0,02 V180, mais 0,06 V180. Resultado, nós vamos ter 4,68 kgf, 4,68 kgf de resistência ao rolamento, numa condição ideal, tá? Esse cálculo é para uma condição ideal, então, essa resistência, ela já vai existir ali, na sua menina aí. Agora, imagine você, se as suas estradas não fornecem essa condição ideal. Então, meu amigo, você pega esse número aí, ele vai crescendo, e você vai vendo o seu custo também crescer, e o seu lucro diminuir. Atenção, é fundamental. Estrada de rolamento de caminhões fora de estrada, tá? Elas têm que ser perfeitas, eu não digo asfaltadas, nem cimentadas, mas, muito bem compactadas, para, é, não ter um aumento de custo nesse detalhe. E uma outra coisa importante, a calibração dos pneus, dos veículos, é importante, tá? A manutenção tem que estar em cima disso aí, você tem que cobrar da manutenção esse detalhe, porque um pneu descalibrado, ele vai aumentar a resistência ao rolamento, e aumentando a resistência ao rolamento, ele vai aumentar seu custo, e aumentando seu custo, ele vai aumentar a probabilidade de você ser demitido da empresa, e botar uma outra pessoa mais competente para reduzir esse custo. Ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Semana que vem teremos a aula número 7, e vamos estar falando sobre, um pouco mais, aí, sobre resistências. Muito obrigado, e até lá. Tchau.